Olá, tudo bem? E você já deve estar acompanhando a minha série de vídeos. Eu espero verdadeiramente que você esteja gostando e, claro, interagindo. Pô, sua opinião é muito importante. É ela que faz construir conteúdos pontuais, conteúdos exatos, precisos. Porque não adianta estar falando de coisas que eu acho que você precisa saber. Eu preciso falar de coisas que você realmente precisa saber. E eu só vou saber disso quando você me trouxer esse feedback. Então me traz dúvidas, questionamentos, perguntas, sugestões, pautas, temas. E a gente vai construir aqui essa relação maravilhosa. E pra você que não está vendo esse vídeo lá no grupo do Facebook, porque ele está sendo disponibilizado aqui no Face, na Timeline, e também aqui no YouTube, no meu canal, uma playlist. Convido você a ir lá no meu canal do Facebook, Superando Separação, que é um grupo só pra mulheres. É um grupo fechado, secretíssimo. Só nós mulheres estamos ali dentro, unidas nesse processo de superar a separação. Convido você que está aqui no YouTube assistindo, ir lá, se inscrever e fazer parte desse time de mulheres incríveis. A gente troca uma energia, perguntas, dúvidas, engaja, uma ali orientando e ajudando a outra. É pra isso que o grupo serve, gente. Pra gente se ajudar no momento de tristeza, de carência, de buscas por respostas. Enfim, é pra isso que o grupo serve. E hoje o tema é muito legal. Eu adoro porque era algo que eu falava pra mim mesma e depois eu ressignifiquei. Não quero saber de homem nunca mais. Claro que é uma opção se você não quiser saber de homem, mas se envolver com mulher. Respeito, não julgo nada contra. Mas o que eu tô tentando propor aqui é Uma libertação de uma criança limitante, medíocre e infeliz. Quando você resolve generalizar a sua experiência pessoal, Colocar todo mundo no mesmo saco. Não dá, né? Corda. Ninguém é igual a ninguém. As pessoas são diferentes. E é claro que homem é diferente de mulher. Você não vai querer um homem. E se quiser também respeito, entendo, mas com traços e trejeitos femininos. Aí não vai ser homem, né? Vai ser homossexual, vai ser gay, enfim, vai ser trans. Mas acho que não é a tua pegada. Então para só de repetir isso, porque a gente tem o dom da palavra, tá? A comunicação nossa é muito forte. Ela verdadeiramente atrai situações. Aliás, repetindo e afirmando. Tenho o dedo podre pra homem. Não quero saber de homem nunca mais? Você vai ficar sozinha. E você só vai escolher coisa ruim. Então começa a policiar a tua comunicação. Principalmente as tuas afirmações. É muito importante que a gente saiba o que fala. Que nós tenhamos cuidado com o que a gente fala. Muito importante. Muito. Você não sabe o quanto. Então toma cuidado. Toma cuidado. Preste atenção no que você anda falando. Afirmando, principalmente. Não pega a tua experiência ruim e vá lá. Colocar todo mundo no mesmo saco. Não. As pessoas são diferentes. Existem pessoas muito legais e bacanas aí. Esperando uma outra mentalidade sua. Esperando uma outra comunicação sua. Basta que você queira dessa pessoa. Queira comunicar diferente. Não adianta estar falando e afirmando que não quer saber de homem nunca mais. Mas dentro do seu coração existe um vazio. E você anseia por uma pessoa. A não ser que você não queira saber mesmo. Mesmo. Mas eu acredito que nós não nascemos para estar e nem para ser sozinhos. Quando estamos bem conosco. Quando estamos alimentando o nosso amor próprio. Temos total direito de dividir a vida com outra pessoa. Pessoa, momentos, prazeres. Então para de se auto-sabotar. Preste atenção se a tua comunicação está sendo exata. Principalmente em relação a essa questão afetiva. Preste atenção nos tipos de pessoas que você anda traindo para você. O que você anda falando? Cuidado com o que sai da tua boca. Tem um dizer da Bíblia que é assim, né? E eu gosto também de lembrar das pessoas que, ó. Temos dois ouvidos para ouvir mais e uma boca para falar menos. Ela tem um poder maravilhoso. Gente, espero que vocês estejam gostando dessa série de vídeos. Continuem me acompanhando. Se você está aqui no Facebook, vá lá no meu canal do YouTube. Eu espero que você realmente tenha captado essa mensagem. E que você participe. Que você interaja. Para mim só faz sentido se eu ouvir o outro lado se manifestando. Vou ficar aqui gravando para uma câmera. Não, eu estou gravando para alguém. Eu acredito que você está aí. E isso está te fazendo um sentido. Trazendo insights. Você está tendo, assim, ideias novas. Rejuvenescedoras e impactantes. E esse é o meu propósito. É a minha missão de vida. É o meu comprometimento. É com você. Até o próximo vídeo. Compartilhe essa mensagem. Bota aqui o nome da menina, da pessoa. Marca aqui. Esse ser humano que precisa saber dessa informação. Compartilhe nas redes sociais. Um clique salva a vida. Salva estados de espírito. Salva o dia de alguém. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.